E o Ministério da Saúde vai reforçar a análise de documentos dos inscritos no programa Mais Médicos. A ideia é comprovar se os médicos querem mesmo participar. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalva traz pra gente todos os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A ouvidoria do Sistema Único de Saúde está encarregada de fazer esta checagem. Vai ligar ou mandar e-mails para os médicos que já fizeram a inscrição no programa. Ontem, o Ministério da Saúde informou que o número de inscritos é superior a 11.700 profissionais. Estes médicos também vão ter de apresentar na hora de homologar, efetivar a participação no programa de um documento que comprove o desligamento em relação a outros programas existentes no país ligados à área médica, como o programa de residência médica e o programa de valorização da atenção básica. Esta regra vai ser publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em entrevista à Voz do Brasil, hoje afirmou que a meta do governo é que em setembro sejam levados para os municípios do interior e as regiões norte e nordeste que carecem de médicos, os médicos selecionados e aprovados nesta primeira chamada. Alexandre Padilha também esclareceu que o programa é contínuo. Isso quer dizer que os médicos que não conseguirem fazer a inscrição até a semana que vem, 25 de julho, podem continuar tentando nos próximos meses. Os interessados em participar do programa Mais Médicos podem se inscrever no endereço eletrônico do Ministério da Saúde, que é www.saúde.gov.br, na Rede Mundial de Computadores. Renata.